1, 2, 3 e... Bom dia, quiz! Bom dia, quiz. Mais um vlog. Eu vou ter. Bom dia, quiz. Trabalho de biologia aqui. Ela pediu pra gente fazer uma gincana. E eu tô morrendo de sono. Tô montando um slide. A gente vai começar os trabalhos. E aí vai ter a gincana. Que gincana, que gincana, Medusa? É só um jogo. Um jogo que a Adriane inventou. Vou fazer. Aí vou fazer a torta na cara. Qual o nome? Não pode falar do meu Pedro. Não pode falar do meu Pedro. Não, não. É porque eu não me regulou a cabeça. Não, puta. Os alcanismos que são gerados por reprodução sexual. Qual o nome que se... Bem, não sei dizer que não é... Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ela tá tendo duas pernas que eu tô fazendo aqui. Não, não, não. Não, não, não. Mais alguém? Deixando bem claro que eu não gostei. Eita, menina. Linchando a cara. Foi embora. Pronto, deixou. Pronto, deixou. Poxa, gente. Até João Pedro passou na minha cara. Falou todo mundo aqui na Amora. Medes Pedro e Lucas. Exo, exo, exo. Gosta, porque... É um creminho da Alice. Hoje eu tô estudiando. Passar a publi pra ver se a botecaira se patrocina. A gente tocou. A gente tá indo agora pro intersalo. E acabou o tempo de tá correndo de tica-tica com a segunda. Agora a gente só fica sentado conversando. Viva o ensino médio. Voltei com uns vlogs. Eu tenho que tomar cuidado. Olha só que absurdo. Eu tenho que sentar de baixo do chito. Em tempo desse negócio cair na minha cabeça eu morrer. Oi, galerinha. Se inscreve no canal, tá bom? Aí deixa o like, comenta o que você achou do vídeo. E coloca indicações para os próximos vídeos. Verdade. Eduarda vai ser médica. Aí ela tá jogando um jogo de... Enfermeira. Enfermeira de jogo, olha. Eu deixando os pacientes passar fome. Meu sistema nervoso, ó. Aproximo, tem que dar um zoom. Ó, ó. Peraí, calma. É o que? Tá jogando o que aí? É que a piscuia e o olho ela treme. Tá vendo? Não. Esse vlog não pode amar. Esse vlog é todo errado, todo... Hilary tá meia hora tentando mostrar o olho... Mas é porque realmente tá tremendo, não Mariana? Stacey! Bem-vindos ao vlog da Barbie. Aqui respondendo a sua pergunta para a Barbie. Fala uma pergunta para a Barbie. Barbie, como você consegue ser uma boneca? Tá onde chegou agora, acabada, tá com o macho. Ele não é o momento. 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 Ele não é o momento, gente. Ele não é o momento, gente. Chris Lovers. Ele é um querido, gente. Ele não é o momento, gente. Obrigada, gente, por ter tirado o momento. E ainda é super humilde. Sim, cara. Gente, vamos subir. Vou chamar ele, ó. Vou chamar ele, ó. Vou chamar. Carnauquinha, vem assim. Que sim, hein? Devagarinho, devagarinho. Vem pro save! Ai, que surto! Vem pro save! 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 Ela ainda tá nessa do olho. Tá tremendo, tá tremendo. Quem tá tremendo sou eu. Não sei por quê. E, Amin, como está seu coração dias antes do Enem? Eu não sei de nada. Tô precisando, assim, de um pacote de aulas, por favor, e de um milagre de Jesus. Você, Amin. Eu não sei se eu tô com depressão. Ansiedade. Abençoe todo mundo do vlog. Eu abençoo todo mundo do vlog. Amin! Amin! Te abenço, Pedro e Luca. Vai ajudando. Mostra a sua sala. Olha, gente, minha sala. É meu vlog. Olha, gente, meu trabalho. Cadê? Amor. Amaro. Cadê, Girô? Não tem nem nota. Zero. De maria. Mano, eu não aguento mais. Casal na frente, casal atrás. Não aguento mais. Olha, quem veio hoje de tarde. Oxi, porque a câmera tá azul. Gente, vocês gostaram de óculos? Mas esse óculos de Gabriel é muito bem. Isso é isso aqui, ó. Você pode fazer o bicho cai, ó. É isso, gente. Se inscreva no canal aqui embaixo. Aqui você tem as notificações. Beijo. Beijo.